Rapaziada, é o seguinte, cara, muita gente, tá ligado, é que, pô, tem umas posições no jogo que é mais rogada do que outra, tá ligado? Só que eu vou passar pra vocês uma posição aqui muito boa na Inferno de CT, que você consegue pegar os caras sem os caras te ver, tá ligado? Que o pessoal conhece muito como posição do twist. Ah, fazer o twist, mano, que você pega muito o cara de graça. Que é basicamente o seguinte, cara, você tá na areia, ao invés de você ficar jogando assim, tá ligado? Ficar jogando aberto aqui, tá na areia, você pega essa posição aqui, olha, você vem bem pro cantinho aqui, Ah, encosta na parede, vem no cantinho, você vai ver tipo um relevo e no finalzinho do relevo lá embaixo, olha. Beleza, você fica aqui, olha. Ih, você fica mirando no tapete, não fica mirando aqui, olha, fica mirando aqui. Só com a mira parada, não é que os caras entrarem, você mata tudo. E pode ficar despreocupado que os caras que vierem do twist não conseguem te ver, tá ligado? Eles literalmente não conseguem ver a ponta da sua arma nem nada, então você surpreende. Só que aí, se vier uma Molotov, você tá ferrado. Só não pode vir uma Molotov, mas fora isso, mas essa posição aqui, ela é muito boa pra poder pegar os caras desprevenidos. Você pega muito o cara de lado, mano. O cara morre sem saber de onde tá tomando, tá ligado? E na tela do cara, mano, o cara entra aqui no tapete, olha, ele entra cravado assim ou entra cravado assim, olha. Aí na hora que ele abre aqui, você vê ele e mata, tá ligado? Ele não vai mirar em você. Então você tira bastante a mira do cara, mas o cara não consegue mirar em você, entendeu? Então, rapaziada, é isso. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar a bater 10k de inscrito no canal, fechou? Tamo junto, família. Tchau, tchau.